Música Bom, desde a pandemia a gente percebe que há um aumento, há novas desigualdades, a inclusão começou na década de 80 com uma discussão sobre as pessoas com deficiência, com necessidades educacionais especiais, mas o que a gente vê ao longo dos últimos 20 anos é o aumento das desigualdades educacionais para além da deficiência e compreender o modo como a gente inclui dentro de uma perspectiva das diversidades, da interculturalidade e da justiça social é importante para não construir inclusões excludentes, ou seja, trazer o outro para dentro, colocar o outro diferente dentro de um determinado espaço sem considerar a sua potencialidade, a sua agência. Então, essa ideia vem do Todorov quando ele trabalha com a ideia da alteridade, do reconhecimento do outro. Então, ele diz que não basta você amar o outro isoladamente, ou conhecer o outro, ou estar próximo do outro, para que o outro seja considerado um sujeito e que ele seja, agora, nas palavras de hoje, para que o outro seja incluído. É necessário que você reconheça o outro enquanto um sujeito ativo e coloque ele em estado de igualdade com você, não considerado dentro de uma perspectiva hierárquica, como se eu estivesse acima e o outro abaixo. Então, isso depende do reconhecimento da relação entre mim e o outro, da relação da alteridade. Então, o amor, a aproximação e o conhecimento do outro, eles só permitem a inclusão a partir do momento que eu percebo o outro como parte de mim mesmo. Então, a inclusão, dentro dessa perspectiva da justiça social, ela parte da ideia da necessidade de uma transformação da sociedade para que, de fato, haja inclusão. Se a gente pensa numa inclusão dentro de uma sociedade desigual, dentro de uma sociedade não democrática, as instituições reproduzem esses ideais e acabam produzindo uma inclusão que exclui ao invés de incluir. Então, o que a gente chama de microexclusões dentro de uma macropolítica de inclusão. A perspectiva da justiça social, ela traz a necessidade dos movimentos sociais, da agência, da luta pelo reconhecimento e da perspectiva da diferença enquanto uma produção social e cultural. A perspectiva da justiça social,